Fiquei super feliz de ser convidada para participar dessa edição da Flipoços. Eu acho extremamente importante que eventos como esse prossigam acontecendo a cada ano. Torço demais pela organização, agradeço muito a minha participação. É a primeira vez que eu venho no evento. Flertei demais com o Poços de Caldas, gostei demais da cidade. Espero que o flerte tenha sido, digamos assim, registrado e tenha sido aproveitado por todo mundo também essa paquera. Acho que foi muito bonito hoje o dia aqui. E as discussões em termos de literatura, as discussões em termos de ética, literatura e preconceito com a Ana Cláudia Ramos agora. Acho que pude contribuir um pouquinho também sobre a reflexão dos professores como mediadores de leitura. Fiquei super feliz de participar. Espero voltar novamente, ser convidada novamente para poder estar com esse público de novo.